Eu fico de boca a ver Que raja comprida, é de cima a baixo Que satisfação, a vela nas ruas Mostrando que é bom Que raja comprida, é de cima a baixo Que satisfação, a vela nas ruas Mostrando que é bom Há dias a minha prima, uma saia foi comprar Tinha tanta racha delas, que nem a soube contar Tinha a frente e tinha atrás, pois era toda rachada Ó prima, tu anda assim, e se cá pra mim eu acho piada Ó que raja, que se eu acho Que raja comprida, é de cima a baixo Que satisfação, a vela nas ruas Mostrando que é bom Ó que raja, o anjo Que raja comprida, é de cima a baixo Que satisfação, a vela nas ruas Mostrando que é bom Tinha a frente e tinha atrás, pois era toda rachada Ó prima, tu anda assim, e se cá pra mim eu acho piada Ó que raja, que raja comprida, é de cima a baixo Que satisfação, a vela nas ruas Tinha a frente e tinha atrás, pois era toda rachada Tinha a frente e tinha atrás, pois era toda rachada Pois só no que é bom